Eu vou fazer uma churrasqueira de alvenaria. Vai ser um passo a passo e nesse passo a passo eu vou apresentar todos os detalhes para você fazer uma churrasqueira de alvenaria. Já se inscreva nesse canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscreva-se. Do lado tem um sininho. É importante você acionar esse sininho, porque quando eu postar os próximos vídeos dessa churrasqueira, você vai ser notificado. Se você não acionar o sininho, você não será notificado. Se você já é inscrito, verifica se você ainda continua inscrito no canal e se o botão está acionado para você receber os vídeos dessa churrasqueira. Porque se você assistir todos esses vídeos, com certeza você mesmo vai conseguir fazer a sua churrasqueira de alvenaria, que é uma churrasqueira muito barata para ser feita. Eu vou apresentar para você todos os passo a passo. Já curte esse vídeo para não se esquecer, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo da série. No primeiro vídeo eu vou falar sobre dimensões da churrasqueira e como colocar o esquadro na churrasqueira para que a sua churrasqueira não fique fora de esquadro. Vamos lá? Aqui vai ser o lugar da churrasqueira nesse canto. Porém, esse canto está fora de esquadro. Então vamos começar agora a fazer a marcação da nossa churrasqueira. Nessa churrasqueira eu vou deixar a parte de baixo aberta para guardar carvão. Beleza. Então vamos alinhar com a parede. Vou deixar aqui um centímetro praticamente. Ok? Aí. Para esquadro eu vou usar esse piso aqui, ó. Que é selanato. Então vamos lá. Ó. Passa. Aqui tem que avançar um pouquinho para lá. Aí. Ok. Você tem que ver se vai passar aqui, né? Olha, já passa. Tranquilo. Então esse é o alinhamento que eu quero, pessoal. Agora, o próximo passo é esquadrejar esse tijolo aqui, ó. Esse aqui. Ele vai ser feito assim, ó. Nessa posição aqui, ó. A churrasqueira. Mas eu preciso esquadrejar esses dois. Ó. Aqui o meu tijolo está no esquadro, tá? Da alvenaria. Esse aqui eu vou puxar para cá ainda. Mas aí eu puxo no metro. Ok. A churrasqueira ela não será desse tamanho. Ela vai ser fechada um pouquinho mais. É só para você ter noção. Então eu esquadrejei. Então vamos agora trabalhar legal aqui, ó. Ok. Eu vou começar a sentar essas duas principais porque depois essa outra ela vai sair aqui, ó. Eu vou deixar esse piso. Esse piso é o meu esquadro. Ok? O próximo passo dessa churrasqueira é iniciar a alvenaria dela. Mantenha o piso que está no esquadro. Só remova depois da primeira piada da alvenaria. A massa é a massa normal de assentamento de alvenaria. do jeito que eu fiz aqui, ó. Ó. ela está no esquadro. Agora eu posso remover esse piso. Agora o resto a gente vai trabalhar na trena. Porque essa parte aqui, ó. Ela está no esquadro. O próximo passo É. Agora treina pessoal Ela vai ficar com 79 79 Tem que abrir aqui Essa aqui está em 79 Tem que abrir aqui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembrando que essa agamassa que vai aqui em cima, pessoal, ela não tem cal, viu? O cal, pra não corroer o que se dá essa ferragem aqui. Esse ferro aqui é o de 5,16, mas pode pôr 1,4 que resolve certinho. Deixa eu só ver a altura agora, que eu acho que agora, pessoal, aqui já vai começar a altura da... Agora, esse tijolo aqui, pessoal, agora eu já vou começar a fazer a... O fundo da churrasqueira. Então, aí tem que ser cortado assim, ó. Pronto, pessoal. Ó, a parte de baixo da nossa churrasqueira está pronta. Fiz os recortes aqui, aonde agora eu vou começar a fazer a base dessa churrasqueira aqui, ó. O fundo dela, né? Eu vou chegar bem perto pra você ver como é que ficou. Olha aí, ó. Fiz o corte no tijolo. Cortei um gomo do tijolo. Pra poder fazer... Pra fazer a... O fundo da churrasqueira. A parte de alvenaria, a parte de baixo. Olha aí, ó. Pessoal, mas já se inscreva no nosso canal e aciona o sininho pra receber a notificação. E já deixa o like aí pra gente. Porque... Esse fundo da churrasqueira vai ser um vídeo especial aí. Vai ficar pro próximo vídeo. Ok? Fui! Fui!